Eu queria ressaltar, antes de a gente começar formalmente, Kátia, eu queria ressaltar que a Ana Cláudia Rodói foi indicada como um egresso de destaque do programa. Então, eu queria ressaltar isso, esse gravado, porque, para nós, é uma honra muito grande estar ela de volta agora, em uma outra condição. Então, pelo desempenho dela no programa, a gente acredita que o programa, de alguma forma, contribuiu para a trajetória dela, e está aí a prova, está aí a evidência de ela ter sido indicada como um estudante de destaque do programa. Queria parabenizá-la, Ana Cláudia. Obrigada, professor Carlos, é sempre uma honra voltar aqui ao EFES. Teve uma contribuição substancial para a minha formação, então, eu diria que o que eu aprendi de forma bem prática, especialmente sobre análise de dados, metodologia científica, epidemiologia, saúde coletiva, a maior carga veio da UFES e desse programa, e isso tem contribuído muito para o serviço público, onde eu atuo, na vigilância epidemiológica, e também para a produção científica e outros caminhos que eu tenho por corrido. Então, eu sou grata a vocês pelo meu aprendizado. Ok. Então, formalmente, eu agradeço todos os convidados que terem aceito, embora já aqui da casa, pelo menos da casa, Simone, Ana Cláudia, mas terem aceito prontamente o convite da professora Cátia, que ficou uma brilhante, e vem me apresentando as peóis nos seminários avançados. Tem sido disputado, concorrido, participar das peóis, a partir do momento que a professora Cátia assumiu a coordenação dessa atividade. Imagina. Ela veio um óbito diferente a essa atividade. Então, em nome do programa, em nome da coordenação, do programa, gostaria de agradecer a oportunidade, que são da casa, mas são convidados para esse momento. Sim. Sei, com certeza, será um dia de aprendizado, de muita contribuição. Espero que os alunos aproveitem, explorem bastante os convidados, que não estão aptos a responder qualquer tipo de pergunta. É uma oportunidade rara a gente retomar esse tema de tomar um pouco mais aprofundada. Tocamos no assunto há um tempo atrás, e agora a gente está voltando de forma mais prática nesse assunto, dentro de um seminário avançado. Então, Cátia, mais uma vez, agradeço também os seus esforços, que eu estou aqui com essa aula, por estar organizando esse seminário avançado. Bom dia a todos, formalmente. Já estamos com 62 participantes, Cátia. Sim. Eu também quero reforçar o meu agradecimento aos professores, doutora Simone, doutor Isaac Zastres, doutora Ana, pelo pronto aceito para essa atividade. Então, o artículo de informe, essa é uma atividade que acontece a cada semestre, né, que você está fazendo. É uma atividade que está na grade do mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, da UEP. Então, só relembrando, é a atividade que acontece, vai acontecer o dia inteiro. Nós temos uma equipe de excelente formação que vai trabalhar hoje com vocês o tema a revisão sistemática e meta-análise. Então, agora, pela manhã, a nossa programação irá contemplar essa temática especificamente. à tarde, nós teremos o professor Rafael Veiga Valente, que é integrante do CIDAC, da FIOCruz, e vai trabalhar em inteligência artificial com aplicações em meta-análise e epidemiologia. Mas, agora, vamos dar início à programação com a participação dos docentes, professora Ana Cláudia, Moraes, Bordói, Figueiredo, muito obrigada por estar conosco. Como o professor Carlos já ressaltou, é uma alma muito grande ter uma egressa do nosso programa aqui, contribuir com a formação dos novos alunos, dos futuros doutores e mestres do programa. Ela é post-doutora em Saúde Coletiva e Epidemiologia pela Universidade de Brasília, atua muito de revólio testivo na área de epidemiologia junto ao Número de Epidemiologia e Saúde da URTB, que é o Laboratório de Pesquisa sobre Saúde Baseada em Evidências e Comunicação Científica da URTB. Também atua na Vigilância Epidemiológica na CESLAB, na Teletaria de Saúde, desculpa, do Distrito Federal com indicadores de mortalidade. Só lembrando que ela é graduada em enfermagem pela Universidade Federal de São Francisco e fez uma estrada da Saúde Coletiva conosco e doutorada em Ciências da Saúde pela UMD. Professora Ana Cláudia, muito obrigada por estar conosco aqui hoje. Professora Simone. Professora Simone, só um minutinho, vou pegar aqui. Eu vou apresentar para o professor Isaac logo. Professora Simone, já estou pegando o currículo aqui, desapareceu da minha tela. Então, o professor Isaac é professor do nosso programa, é professor titular pleno do curso de odontologia e do nosso programa, mestrado acadêmico, também é professor do mestrado profissional. Ele é pós-doutor, mestre, doutor em terapia, pela USP de Bauru e tem pós-doutorado em epidemiologia pelo ISP, com a USP. É pesquisador, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPT, também bolsista de produtividade em pesquisa pela TAPEG, o currículo amplo, o professor Isaac, ideias, núcleos de pesquisa daqui do nosso programa, núcleos de pesquisa prática integrada em investigação multidisciplinar. Então, é um prazer muito grande ter vocês aqui hoje. Professora Simone, então, vamos ver o link. professora Simone também é professora do nosso programa, ela é também professora associada na Universidade Federal do Recôncavo, ela é graduada em odontologia, tem mestrado e doutorado em saúde pública pelo ISP também, pela Universidade Federal da Bahia, e tem pós-doutorado em epidemiologia pelo programa de pós-graduação em saúde coletiva da Universidade de Brasília. Então, muito graças a vocês por estarem aqui hoje conosco. Uma palavra está com vocês. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu gostaria de saudar a cada um de vocês. Eu vejo aqui colegas, professores, professor Carlos, que muito contribuiu na minha formação lá no Instituto de Saúde Coletiva, alunos da pós-graduação que foram nossos alunos no núcleo de pesquisa. Eu fico imensamente honrada de ter sido convidada pelo programa, e aí minha gratidão, especialmente à professora Cátia Freitas, que organizou esse evento com todo cuidado, com todo empenho e delicadeza. Eu sou daquele grupo que acredita que com mansidão pudemos mudar o mundo. Então, me parece que a professora Cátia é também desse time e esteja com muito cuidado o que vai ser apresentado aqui. Bom, eu também estou honrada de estar ao lado do professor Isaac e da professora Ana. Quem nos conhece sabe que trabalhamos juntos há muito tempo, que entre nós há uma relação acadêmica muito interessante, porque eu fui professora de iniciação científica, orientadora de Ana, e o professor Isaac foi o meu orientador de iniciação científica. Ele era muito precoce, muito jovem. E como é interessante a gente observar essa mobilidade social vinda através do conhecimento, vinda através da academia. Eu falo isso com orgulho imenso porque eu venho das classes populares e tive a honra de encontrar alguém que me desse a mão. e que me apoiasse ali, me ensinasse a estudar, me ensinasse a aprender. Foi isso que o professor Isaac fez. E aqui, a minha gratidão a ele, eu aprendi com ele a formar outras pessoas, e Ana acredito que tinha sido beneficiada com isso. Ana hoje forma outros alunos e alunas com esse mesmo método Isaaciano de ser. Então, eu fico muito feliz. Esse é um momento muito bom para mim, retornar a essa casa que, como disse o professor Carlos, eu sou parte dessa casa. Foi aí na UF que eu aprendi, dei os meus primeiros passos como professora, tive a oportunidade de ser professora visitante através do meu PIN e foi uma época incrível da minha vida. Eu pude me dedicar à pesquisa e, sobretudo, fazer grandes amigos. Eu tenho grandes amigos nessa universidade. Bom, gente, antes de começar, né, com a tarefa que a professora Kátia nos deu, eu gostaria de ouvir o professor Isaac e a professora Ana. Sim, eu vou ser bastante breve, agradecer e confirmar as palavras que já foram ditas até então para a gente não se alongar, porque eu sei que a gente tem pouco tempo e a gente fez uma estrutura de trabalho que a gente cronometrou esse trabalho e a gente espera cumprir. mas eu fico também muito agradecido de estar participando aqui ao seu lado, ao lado de Ana, por tudo que você já falou e a gente acredita no que você falou e a nossa crença está representada pelo que a gente fala, pelo que a gente vai falar durante essa manhã. Obrigado a Kátia, obrigado a Carlos, obrigado a todos que estão aqui. O nosso objetivo hoje é que a gente aprenda mais um pouco sobre revisão sistemática que a gente já comenta juntos em disciplinas que a gente ministra dentro do programa de pós-graduação e saúde coletiva e que hoje a gente vai falar uma parte, não cria expectativa que a gente vai falar da revisão sistemática toda, mas a gente vai falar uma parte e assim a gente vai construindo esse conhecimento, tá bom? Sra. Ana, à vontade. Fico muito feliz, as palavras da professora Simone sempre me causam alguma comoção e emoção porque resgata uma história junto com isso e que bom que eu pude continuar próxima que a gente fez construir uma relação para além dos muros da universidade e isso é importante e realmente a mesma genética a gente vai herdando o professor Isaac, então eu quero chegar numa idade um pouquinho mais avançada com a carinha que eles têm hoje de novinhos, tá? Não que eles estejam numa idade avançada, eles são super novos, então eu quero continuar herdando essa genética deles por osmose, vamos dizer assim, brincadeiras à parte, então tudo que eu aprendo com eles, que nós trabalhamos semanalmente juntos, eu aprendo até hoje, inclusive, eu passo para os meus alunos aqui, passo para todas as pessoas que possam também aprender e viver o que eu vivi e poder tratar a ciência de uma forma muito mais prática, muito mais objetiva e transformando realidades. Hoje a gente vai tratar de revisão sistemática, que é um tema que a gente gosta muito e a gente vai discutir um pouco, mas o professor Isaac já fez a introdução do que a gente vai trabalhar, a professora Simone, eu acho que a gente pode ir direto para esse ponto. Ok. Professora Cátia, poderia compartilhar? Cátia, enquanto o pessoal se organiza aí, só lembrando, quarta-feira agora, nessa semana, nós, o programa lançou uma chamada de cadenciamento para novos membros para compor o nosso programa. Então, as pessoas que têm interesse em participar, no site, tem todas as informações, a chamada, do barema, a ficha normativa, a ficha de inscrição para o direitinho. Bom, então, podemos começar, né? A gente veio aqui para falar da revisão sistemática com meta-análise, pode passar para os pessoas aqui, passem adiante, vamos fazer uma abordagem prática. E trouxemos essa figura. Essa figura, tá aí pequenininha, vamos ver se eu faço aqui, é bem interessante que ela mostra a dinâmica da revisão sistemática. Embora seja uma figura plana, ela mostra que há uma conexão entre as etapas, que se você pecar em uma das etapas, as outras vão se ressentir. Então, é uma figura do professor Ampierre, que foi adaptada, mas é bem interessante. O que é que ela diz? Ela diz o seguinte, a revisão começa com a concepção. Você tem uma pergunta, uma pergunta para fazer a literatura e você vai esperar a melhor resposta, né? Então, você vai condensar a evidência do estado da arte. Esse é o interessante, porque às vezes a gente vê o café faz bem de acordo com o artigo, daí a pouco o café não faz tão bem assim, e aí a cabeça do pesquisador e do estudioso daquela área começa a ficar muito confusa diante da diversidade de respostas. Aí a revisão temática vem para isso, para sintetizar a evidência de melhor qualidade. Então, você parte da pergunta de investigação, você formula muito bem essa pergunta de maneira específica e que não haja furos aí nessa formulação, né? Parte daí. uma pergunta bem formulada é um bom caminho para a revisão sistemática. Aí, em seguida, você passa a um plano de elegibilidade que seria, bom, que tipo de documento vai entrar na minha revisão? Eu vou incluir estudos com adultos, com crianças, e você vai montando. Essa não é uma exclusividade da revisão sistemática, não é um plano de elegibilidade. Todos os estudos precisam ter. Pois bem, de posse desse plano de elegibilidade e da pergunta já orientando todo o processo, você passa para as buscas. E as buscas, elas estão aí de forma disponível e fácil de acessar, que são as fontes, as buscas bibliográficas, são feitas nas bases bibliográficas. Nesse ponto, eu gostaria de retornar no tempo para falar dos anos 1990. Volte um pouquinho, professor Isaac. 1990. Gente, hoje eu fico impressionada com a velocidade com que as buscas são feitas. Na época que eu era da iniciação científica, nós utilizávamos índices, que eram livros grandes, pesados, em geral, empoerados, que quase ninguém queria saber deles, com a letra pequenininha e a gente tinha muita dificuldade com o inglês, era muito complexo. Então, levávamos assim, uns seis a oito meses para fazer a busca. A professora Ana não sabe disso, que ela não alcançou essa época, mas era muito complexo. Hoje, eu vejo a facilidade com que ela entra ali na base, faz muito rápido, tendo alguma habilidade com as ferramentas, isso é muito interessante de ser trabalhado, é muito motivador você ver aquelas bases todas e tal. Agora, também tem outro lado, a facilidade com que você identifica esses artigos cria um outro dificultador, o que eu vou usar diante dessa profusão de documentos e de informações. Então, você precisa de uma equipe uma equipe para lhe ajudar, você precisa fazer uma avaliação por pares da seleção, da extração, da avaliação, então, sozinho, não dá para fazer uma revisão sistemática por conta disso. Em seguida, você passa a fazer a sua análise, a sua análise pode ser qualitativa, você vai colocar lá os seus resultados e aí vai fazer a sua interpretação. nem sempre dá para fazer metanálise, às vezes, o objeto arrediu a metanálise, ele não permite que você realize a metanálise, por quê? Não é quantificável, por exemplo, então, não dá para estudar com um instrumental de estudos quantificadores, né? E aí, então, você precisa ficar ali mesmo na análise subjetiva. Às vezes, você tem o dado quantitativo, do estudo quantitativo, mas você não tem um dado que possa ser sumarizado, ele não permite que seja sintetizado numa medida só. Também não vai adiante a minha análise, né? E, por fim, você vai fazer a tradução do conhecimento e essa tradução do conhecimento, ela é dada através dos relatos científicos que nós estamos acostumados a fazer. Agora, pode passar aí para o professor Zé. essa estrutura de revisão sistemática tem sido muito utilizada, tem sido muito popularizada e, às vezes, há algum abuso em torno dessa estrutura de revisão sistemática e dessa estratégia metodológica. Então, veja aí o que diz o Chalmers e os seus colaboradores. Em 2010, eu procurei um outro estudo que falasse dos centros atuais, mas não consegui acredito que não tem. Está aí uma questão importante para ser estudada na pós-graduação, quantas revisões sistemáticas na área de saúde são realizadas num período de tempo curto. Aí, ele fez por dia. O que ele diz? Que são 75 estudos de ensaio clínico por dia, mas são 11 revisões sistemáticas por dia na área de saúde. É muita coisa. E eu desconfio que hoje isso é muito maior. esse número é muito maior. Aí, para que aí, professor Isaac, 11 revisões por dia. Eu não sei se vai dar para ver, mas aí, ele traz uma curva, algumas curvas, mostrando esse crescimento exponencial da revisão. Observe que, em 1994, o Isaac pode explicar ali na colaboração com o Crane, a colaboração foi fundada em 1994. A partir daí, a revisão sistemática, que é essa curva maior, isso, a revisão sistemática estourou exponencialmente, né? Embora as revisões do tipo co-crane sejam mínimas, se você for comparar a primeira lá embaixo. Isso. Quer dizer, a colaboração com o Crane impulsionou, mas o selo de qualidade da co-crane não tem em tantos lugares assim, né? O número é baixo. Isso eu acho interessante. Entre uma curva e outra, vocês veem aí essa curva em azul, uma linha cheia, que é a meta-análise. Observem, houve um crescimento da mesma tendência da revisão sistemática, né? Quem conhece estudos de tendência pode perceber aí, fazer uma previsão de que hoje em dia isso está muito maior. Então, é uma profusão imensa. Aqui, esses dados são de 1990 a 2007. Pode passar? Bom, nesse mar de revisões sistemáticas que nós temos, há uma supervalorização desse desenho de estudos. No meu entender. Porque se diz que está no topo da pirâmide de evidência. Essa pirâmide de evidência diz o quê? Fala sobre o julgamento de hipóteses causais, por exemplo. Então, está dizendo o seguinte, essa pirâmide, que o melhor estudo para julgar uma hipótese causal é a revisão sistemática com meta-análise. Mas aí é que está. Será que se os estudos originais não forem assim tão bons, a revisão sistemática se mantém ali no topo da pirâmide de evidência? Não sei se vocês estão acompanhando o que eu estou falando, eu gostaria muito de estar perto de vocês e vê-los passo a passo para saber se eu estou sendo compreendida. Mas, eu quero dizer o seguinte, se eu faço uma revisão sistemática de estudos randomizados, ensaios clínicos randomizados, ela pode ser boa ou ruim, dependendo da qualidade dos estudos originais e da forma como eu conduzi aquela revisão sistemática. Então, há que ter muito cuidado quando a gente diz que é o padrão ouro para julgar as evidências. ok? Pode passar. Filho, pode passar. Então, Ione nos chama a refletir sobre isso. O que ele diz? A meta-pesquisa, a meta-análise de uma forma geral pode ser uma forma muito rápida de gerar o erro. É a arte de gerar o erro. Olha, eu acho tão impactante esse artigo, eu sugiro, recomendo fortemente que vocês leiam. é de 2010, mas ainda é muito atual. Vou te passar para o que vocês acham. Então, tem um outro artigo de 2016, acho que é do Mohada Etial, que diz o seguinte, bom, diante dessa reflexão de Ione, diz, vamos pensar em mudar essa pirâmide. A revisão sistemática, ela não vai servir como o padrão ouro dos estudos epidemiológicos. Não é isso. Vamos retirar, para o professor Isaac, passe aí, por favor, na pontinha lá da pirâmide. Volte. passe o mouse na pontinha da pirâmide. Vamos retirar ela daí, porque ele dá um porte nela e diz, vamos pensar diferente. A validade disso não está no desenho do estudo, está na própria validade interna do estudo, na própria qualidade do estudo. Então, ela sai daí, a revisão sistemática, sai da pontinha lá e vem a ser um recurso amplificador do que existe na literatura. Você fez a pergunta à literatura, ótimo. A revisão vai mostrar se é evidência de qualidade, se é evidência não é de qualidade. Vai mostrar as incertezas em torno daquela hipótese, daquela pergunta e vai até mobilizar a comunidade científica a estudar mais sobre aquela estrutura do conhecimento científico que assim a gente avança. Então, ela é muito importante, mas tem que ser bem utilizada. E é isso que a gente vai falar. Acho que tem mais um slidezinho aí que fala dos tipos de revisões sistemáticas. São vários tipos. Eu trouxe aqui alguns e nós vamos abordar de maneira prática a revisão convencional, a peruais, que é essa que tem dois grupos. Eu vou comparar um grupo de expostos e não expostos com todos os artigos originais. Ok? Então, essa é a revisão convencional. Agora, existe uma revisão que eu acho muito interessante e é muito difícil de ser feita, que é a revisão de nível individual. O que é isso? Você faz a revisão normal, vai lá nas bases bibliográficas, busca os artigos que você quer, identifica aqueles estudos. Bom, até aí nenhuma diferença, mas depois você acessa os bancos de dados de cada artigo. Isso eu acho fantástico, já pensou? Mas ter acesso não é alguma coisa simples, né? Uma tarefa árdua você ter acesso a todos os bancos de dados. Então, esse tipo de estudo é muito raro, mas é muito robusto também. Mas das possibilidades que você teria em ter todos os bancos de dados ali ao seu dispor, né? Existem ainda as revisões chamadas vivas. O que é isso? São revisões que você tem um plano de atualização. Você diz, olha, daqui a três meses eu vou atualizar essa revisão. E você faz esse compromisso público, porque está lá no artigo, no mais das vezes. Está lá no artigo, você vai fazer daqui a três meses, depois vai passando um pouco mais, mas está o plano lá de update no próprio artigo. Existem ainda as revisões rápidas. As revisões rápidas são ruins? Não. Elas têm a mesma estrutura da revisão sistemática convencional, mas elas pegam alguns atalhos. Por exemplo, você não tem uma equipe muito grande, então não vai fazer a revisão por pares de seleção, de extração, de avaliação. Uma pessoa só fez, a outra apenas conferiu. Isso é uma revisão rápida. Revisão rápida também pode ser de dois anos, ou de cinco anos. Tem, assim, alguns atalhos para que você faça essa revisão num tempo mais curto, mas tem boas revisões rápidas aí, publicadas. E eu trago também, pode passar, então, o que eu fiz aí? A estrutura, assim, do que há de mais importante, vamos dizer assim, na meta-análise, né? Que é o forest plot. O forest plot, uma curiosidade, é que ele foi utilizado com este nome pela primeira vez no estudo de enfermagem. Acho que meados de 90. de lá para cá, ele ganhou espaço, se popularizou enormemente. Acho até interessante que algumas pessoas tentam personificar o forest plot, falando assim, vamos estudar a anatomia do forest plot. Eu acho muito curioso isso, mas, na verdade, é a estrutura que eles estão falando. Que estrutura é essa? Por que tem essas linhas horizontais? Essas linhas horizontais dizem respeito à variabilidade. Esse quadrinho maior ou menor, quer dizer, há uma contribuição maior ou menor para a medida que está aí representada pelo diamante, por esse losango aí, né? O eixo X, você vai ter uma escala logaritma, em geral, se você trabalha com o eixo. No eixo Y, você vai ter os artigos originais, em geral, em ordem alfabética, mas pode ser também de uma outra forma de organização. Enfim, nós vamos aprender a fazer esse tipo de gráfico com os aplicativos que utilizamos hoje. Existem vários aplicativos, nós trouxemos alguns aqui para serem trabalhados e é disso que vamos tratar propriamente. Vamos lá, Prólia? Quer falar um pouco para vocês, como vai funcionar? Tá, eu começo falando, então. Gente, então, continuando, esses são os passos de uma revisão sistemática, o professor Simônio já falou, e em cima, então, deles, que seria formulação da pergunta, busca na literatura, seleção dos artigos, extração dos dados, avaliação metodológica e risco de viés, síntese dos dados e avaliação da qualidade de evidência, nós selecionamos alguns deles para a gente trabalhar aqui hoje e, dentro de um determinado tempo, esse trabalho ser de forma prática, para que a gente apreenda melhor o conhecimento que a gente está tentando falar hoje. Então, nós programamos já com sete minutos de atraso que, de 9h30 às 10h, ou seja, 30 minutos, nós vamos trabalhar com a formulação da pergunta, de 10h às 10h45, a busca na literatura, de 10h45 às 11h, seleção dos artigos, e de 11h às 12h, vamos falar tanto da extração dos dados quanto da síntese dos dados, que seria a metanálise propriamente dita. Então, nós começamos com a formulação da pergunta e todo esse nosso trabalho vai ser interativo. Nós vamos estar fazendo com vocês, vamos estar estipulando tempo. Eu estou marcando aqui no celular, então vejam que, como nós estamos numa fase inicial desses nossos trabalhos remotos, vocês me veem o tempo todo falando no celular, com o computador na minha frente, com o outro computador do lado, para poder que todas as coisas entrem nos conformes, como a gente tentou fazer, não é simples, porque nós não trabalhamos na Rede Globo, nem nenhuma companhia de televisão, mas a gente tenta fazer algo que seja interessante, motivador. Então, eu acho que eu posso passar a palavra para a professora Ana, que vai começar falando sobre a formulação da pergunta, e eu vou colocando aqui o nosso tempo, Ana. Tá bom? Ótimo, excelente. Então, gente, formulação de pergunta de investigação, muitas e muitas vezes a gente trava neste ponto quando nós vamos começar qualquer artigo científico. o que é importante a gente ter clareza da pergunta? Porque são alguns pequenos detalhes que podem fazer a diferença na aplicabilidade da informação, na produção da revisão e de tudo aquilo que a gente está construindo. Então, a formulação da pergunta, eu diria que é a parte principal da sua revisão, porque se você não tem atenção nesse exato momento, você vai desencadear uma revisão sistemática totalmente errada. Ou seja, errada porque você vai ter uma pergunta que não é suficientemente clara, então você não vai obter a resposta que você precisa para aquela pergunta. E aí, é por isso que surge uma técnica que tem como proposta otimizar no nosso campo mental, nas nossas ideias, essa construção da pergunta para ficar mais objetivo. Quais são os elementos que eu preciso ter aí dentro de uma pergunta de investigação? Quais são as características que não podem faltar para a gente conseguir avançar na construção dessa nossa pergunta? Pode passar para vocês aqui. E aí, com isso, surge essa técnica conhecida como a técnica PICO. E a gente não pode deixar de falar dessa técnica, porque ela é a base para a construção de qualquer objetivo na área da saúde ou em uma área que esteja relacionada com a área da saúde. Então, se a gente vai trabalhar o tempo todo com essa avaliação, a gente precisa entender um pouco dessa técnica e o que essas variações que tem na técnica vai representar para a gente na prática. Então, é interessante a gente começar a entender o quê? Que na nossa pergunta de investigação precisa ter alguns elementos essenciais, esses elementos não podem deixar de ser expressados de alguma forma. E a gente, às vezes, esquece do detalhe, esquece da característica básica, esquece do ponto que está contemplado dentro dessa pergunta, mas que a gente não consegue enxergar. então, essa técnica ajuda a gente nesse direcionamento em que eu preciso entender a minha população, ou seja, quem são as pessoas. Aí a gente volta para o princípio básico da epidemiologia, ou seja, o princípio básico fala de quê? Quem, onde e quando. Então, a epidemiologia descritiva, ela nasce com essa característica. Então, o quem define a nossa população. quem é que eu vou investigar? E a população, ela é limitada dentro de características semelhantes que a gente pode pensar. Então, eu posso ter uma população de carros? Pode. Se eles tiverem as mesmas características. E por que eu estou dando um exemplo com carros? Porque a gente sempre dá um exemplo com o ser humano e aí a gente, às vezes, entende que a população só está restrita ao fato de ser humano e não é. Ali é o que? Uma característica que une esse público, essas pessoas, em torno de um contexto prático. E aí, eu preciso definir claramente a minha população. E isso envolve o quê? Características sociais, características que vão delimitar em relação a aspectos econômicos, ambientais. Então, a minha população, dependendo do tipo de pergunta que eu tenha, pode ser que precise alocar o quem, o onde, ou quando, às vezes, eu quero fazer uma revisão sistemática, em que ponto? Só da América Latina. Então, eu preciso delimitar a minha população, pessoas da América Latina. Então, eu estou trabalhando com o quê? Com quem e com onde? Princípio básico aí da epidemiologia. Então, a minha população também precisa ser trabalhada aí. Ah, eu posso trabalhar o quando na minha população? Possivelmente, você pode querer avaliar ali um corte no tempo. Então, tudo isso, você vai pensar conforme o tipo de resposta que você quer obter. Um segundo ponto que a gente precisa avançar pensando nessa técnica é algo que a gente estuda muito na epidemiologia de forma prática, que se chama intervenção ou exposição. Então, quando a gente trabalha com essa aplicabilidade, com essa visão prática, intervenção, exposição, nós estamos pensando em quê? Em algum fator que, de algum modo, pode modificar um resultado final. Então, a gente começa construindo na nossa cabeça uma relação de causa e consequência. Por quê? Por que a gente precisa ter essa visão da causa e da consequência? porque a gente precisa conectar duas informações quando a gente utiliza essa estratégia nesse formato. Então, a gente vai pensar nessa lógica e vai definir se essa relação é verdadeiramente de causa e consequência conforme o tipo de estudo que a gente vai investigar, conforme o tipo de relação que existe entre essas duas condições. então a gente vai trabalhar aqui com essa visão de causa pensando na minha intervenção, a exposição. Então, intervenção, vocês já aprenderam dentro de epidemiologia que é tudo aquilo que o pesquisador manipula de alguma forma para poder obter um resultado e a exposição é aquela que a gente só observa a cena sem interferência do pesquisador. Então, a gente vai pensar que a nossa intervenção o I dessa estrutura fix vai ser o quê? Vai ser essa causa que a gente quer avaliar. mas dentro do princípio da epidemiologia a gente sempre tem uma comparação de grupos exposto, não exposto, que tem intervenção, que não tem intervenção e por isso que vem essa construção da comparabilidade. Se eu tenho um grupo que está exposto a uma determinada condição, eu preciso ter um grupo que não está exposto para poder compreender isso de uma maneira mais prática, para poder realmente estabelecer essa relação de causa e consequência de um modo que eu consiga visualizar isso. Então, é importante ter clareza durante a formulação da sua pergunta desses elementos para que fique um pouco mais prático para você na hora de conduzir a sua revisão sistemática. E, finalmente, chega no ponto do outcome, que é o desfecho, que aí a gente trata aqui como uma consequência. Algo causou, alguma coisa, que gerou uma consequência aqui final. Então, essa consequência que a gente chama de desfecho é o que você quer avaliar. Ou seja, será que essa minha exposição causa, tem como consequência esse desfecho? Então, veja que eu trouxe aqui quatro elementos que a gente vai construir, pensar, para fundamentar a nossa pergunta de investigação. e aí eu posso, de forma adicional, complementar, não é um caráter obrigatório, mas é um caráter que pode te ajudar nesse processo que se chama o tipo de estudo. E aí é o tipo de estudo que define, por exemplo, as características também da relação dessa causa e consequência. Então, por exemplo, se eu tenho um estudo transversal, eu não vou poder trabalhar dentro do estudo transversal com essa ideia de causa e consequência. Eu vou trabalhar com a direção da minha pergunta. Então, eu estou partindo de uma exposição para um desfecho, mas eu não posso falar que a minha exposição causa esse desfecho e vice-versa. Então, quando você está pensando nessa relação de causa e consequência, é justamente para você começar a refinar a técnica e no tipo de estudo estabelecer se ela é realmente de fato verdadeira ou não. Então, por isso que é importante a gente conhecer sobre os estudos epidemiológicos com clareza para que isso torne a nossa pergunta mais clara. Então, às vezes você faz uma pergunta e não sabe se vai aplicar o caso controle, o estudo de corte, o estudo transversal, o estudo de intervenção, o estudo ecológico. Então, você precisa entender as características desses estudos para conseguir aplicar isso de uma forma mais prática. pode passar para o professor Isaac, por favor. Professor Isaac? Será que eles estão nos ouvindo? Não foi? Não foi. Foi, Anitta. Ah, agora foi. Desculpa. Eu que não vi. Desconcentrada, olha só. Então, quando a gente... Tem que herdar a genética da clareza também, tá? Então, quando a gente está aqui construindo, a gente pode ter essa variação da técnica. O que é essa variação da técnica? Ah, então, eu posso mudar o I pelo E. o I expressa intervenção, o I expressa exposição. Então, trazendo de um modo mais prático, eu posso pensar o quê? Aqui, minha população, mulheres grávidas, a exposição, a anemia materna, o meu comparador, a ausência de anemia materna, o meu desfecho, baixo peso ao nascer. E eu posso delimitar o tipo de estudo. Se eu quero avaliar se a anemia causa o baixo peso ao nascer, o que eu tenho dentro dessa construção? Uma relação temporal estabelecida, que a anemia precede o baixo peso. A criança, o nascimento da criança é um evento único, pontual, não há repetição. Então, se é um evento único, eu preciso garantir aí que a anemia antecedeu o nascimento da criança. Então, com isso, eu já consigo perceber esse caráter longitudinal dentro da minha pergunta, estabelecendo essa relação de causa e consequência. Então, eu tenho mulheres, anemia, ausência de anemia, baixo peso e o tipo de estudo. Eu posso fazer esse refinamento. Pode passar. Professora, antes de passar o slide, eu só gostaria de complementar para lembrar que nessa estrutura da técnica PICO, PECO, faz a gente remeter a uma definição importante dos desenhos de estudo, da necessidade de grupos de comparação, quando a gente coloca o C de comparabilidade. E isso eu faço questão de chamar atenção, porque a gente vê alguns trabalhos de dissertação, os trabalhos de pesquisa da nossa pós-graduação mesmo, a dúvida do aluno quando ele faz uma análise transversal de um determinado dado, mas ele não está fazendo um estudo transversal, porque ele não tem grupos de comparação. Então, vejam, a exigência do grupo de comparação para ser um estudo transversal se demonstra, se aparece por meio da técnica PECO e PICO quando é obrigatória a necessidade do grupo de comparação. Então, se eu faço apenas uma análise transversal em um grupo de pessoas onde eu não tenho grupos de comparabilidade e o meu estudo é um estudo de corte transversal, existe uma grande diferença. Eu espero ter contribuído com essa informação, porque é algo difícil de ser realmente visto. Excelente, professor. Então, quando a gente avança, a gente vai pensar o quê? Na técnica PVO. Ana, mas você já explicou PICO, PECO? E por que eu preciso entender a técnica PVO? Porque a técnica PVO é a forma mais simples da gente traduzir isso para o caminho da busca em uma base de dados. tá? Então, o que eu vou trabalhar? Com a minha população, vou trabalhar com a minha variável de interesse. Ana, o que é a minha variável de interesse? Aquela intervenção, aquela exposição e o desfecho. Na construção prática da sua pergunta, precisa existir o grupo de comparação, mas quando a gente transpõe isso para dentro de uma base de dados, não necessariamente. a gente precisa ter esse grupo de comparação dentro da estratégia de busca. Por quê? Porque isso é essencial do tipo de estudo epidemiológico, como o professor Isaac acabou de falar sobre a comparabilidade. Então, a gente precisa entender o estudo epidemiológico e saber que todo o estudo que eu buscar com aquela característica, automaticamente dentro do estudo eu vou ter o grupo exposto e não exposto intervenção ou que não seja intervenção. E também essa técnica PVO é amplamente utilizada para quando você tem várias variáveis de interesse. Então, se você for estudar, fazer fatores associados, por exemplo, você vai poder utilizar essa técnica para elencar diversos fatores e construir a sua estratégia de busca de uma forma muito mais prática. Pode seguir, professor. Então, gente, o primeiro passo eu queria, a gente vai ter que ver o tempo, né, professor Isaac, um tempo mais, de forma mais objetiva, eu queria fazer uma prática com vocês aqui agora, tá, porque vocês comecem a desenhar isso de uma maneira mais objetiva, que é vocês pensarem, imaginarem o seguinte, vocês vão conduzir uma revisão sistemática a partir de hoje. Então, vocês precisam construir aqui a pergunta de investigação. Então, dentro do tema de vocês, eu queria que vocês fizessem esse exercício, delimitar-se a população, delimitar-se a variável independente, o que é a variável independente? Exposição e a intervenção ou a intervenção de interesse, a variável de interesse, tá? E aí, você também vai delimitar o seu desfecho. Qual é essa consequência que você quer avaliar entre a relação de duas variáveis? Então, você precisa aplicar isso. E você também vai escrever a pergunta de investigação e o objetivo. Tem uma pergunta muito legal aqui, um comentário. Para a revisão de escopo, temos o mnemônico, PCC, população, conceito, contexto. Pois é, população remete a isso, o conceito lembra um pouco essa questão da nossa variável de interesse quando a gente trabalha assim e o contexto que ele está em MES. Então, veja que o PVO, ele também vai trabalhar com essas características. Então, são acrônimos que ajudam a gente a ter um guia dentro desse processo, mas que todos eles demonstram essa etapa de maneira mais objetiva. Então, se a gente traduzir isso para dentro do PVO, é aplicável pensando nessas características de forma mais prática e objetiva. Então, muito bom você colocar esse comentário porque é uma possibilidade também. Como a gente está tratando aqui a revisão tradicional, sistemática tradicional, a gente deu esse enfoque, mas também tem outras variações inúmeras, como o PIRU, o PO e outras variações que a gente pode trabalhar. Mas aqui a gente vai ficar limitada a essa para que a gente possa aproveitar ao máximo essa experiência. Então, professor Isaac, você quer coordenar um pouquinho essa etapa? Está mudo. Posso? Eu só gostaria de dizer que essa variável independente pode ser, como a professora Ana falou, a exposição, pode ser uma terapia, uma técnica, um tratamento, e pode ser também os fatores associados, as variáveis preditoras, as variáveis independentes. Então, cada um vai escrever a sua pergunta definindo a população, a variável independente, e o outcome, e o desfecho. nós temos agora, segundo a nossa marcação aqui, 12 minutos e 27 segundos ainda valendo. Então, vamos fazer essa pergunta, vamos tentar ser o mais breve possível, quem tiver interesse pode jogar essa pergunta no chat e a gente pode discutir, a gente escolhe a pergunta que quem tiver esse interesse de expor essa questão e nós vamos ter mais um tempo para discutir. Então, esses 12 minutos seriam para construir e rapidamente a gente discute em seguida e seguimos para a busca na literatura. Então, vamos lá? Entendido? Alguma dúvida? Agora, é a hora do exercício prático. É. A senhora quer fazer alguma colocação, professora? Olha, a Ricardo já colocou, professor Isaac, você acha que a gente espera um pouquinho para comentar, não é? Nós vamos aguardar um pouquinho. É, vamos aguardar um pouquinho, Ricardo, porque a gente vai discutir uma e aí os outros podem ouvir a discussão e entender o comentário. Eu fico pensando, se eu estivesse estudando um objeto da área qualitativa, eu teria um pouco de dificuldade. Mas, assim, vale o exercício, porque, no fundo, o que a gente quer é aproximar essas linhas de pesquisa o máximo possível, então é possível que algumas ferramentas adquiridas aqui nos estudos quantitativos possam ser adaptadas aos estudos qualitativos. Então, eu recomendo, eu convido as pessoas da área qualitativa também a fazerem esse exercício. Gente, não sei se vocês viram aí a pergunta de Tarsiso, quando você deseja explorar um desfecho sem exposição específica, revisão sistemática não se aplica. A gente não chegou a falar assim especificamente, mas Tarsiso a gente pode trabalhar apenas com relação à ocorrência de um determinado desfecho. Você pode querer estudar o que é que existe na literatura a respeito da prevalência de um desfecho específico. Existe, então, revisão sistemática de prevalência. Existe revisão sistemática de diferença média, por exemplo, de peso ao nascer. A gente pode trabalhar com a diferença média. Então, existem diferentes meios de se trabalhar uma revisão sistemática. A que nós vamos trabalhar hoje e aqui vai ser de medida de associação. Então, não dá realmente. vocês veem que o tema é muito amplo. A gente está guiando para um, mas a sistemática é a mesma para todos. E isso daí a gente vai tendo a oportunidade ao longo da nossa caminhada de estar aprendendo. Professor, o senhor poderia colocar naquele acrônimo anterior o PV? Alguma coisa, por favor? Este aqui. Não. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E em algum momento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto